Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, e são 1746 de hoje. Quinta-feira, 24 de novembro de 2011, vamos às manchetes. O caderno na sessão ataque, Fred, capitão na terra e no mar. Veja o melhor horário para economizar. Contas de luz vai baixar. Saiba como, ao longo do jornal. Polêmica. Minhas bumbum usa a santa ceia. Estas outras notícias de capa do dia, você vai saber qual é uma notícia no site Augustico e qual é uma notícia no site Projeto dos Filhos Popular. O seu, da coleção fitness e saúde, está na página 19 do seu Jornal O Dia. Jornal André Amorim, pode ser. Agora. Estas outras notícias, você vai saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu dia. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E um dia! Para aquelas que gostam de maios atenciosos. Aí a mulher disse assim. Terminado meu banho, lá estou eu, na frente do espelho. Comentando com meu marido, que acha meus seios pequenos demais, em comparação ao meu bumbum grande. Ao ver se me esperava, ah, imagina, não sou não. Ou, de uma promessa, se eu via para a aplicação de silicone, ele me vem com uma sugestão insólita. Pode parecer estranho, mas eu já vi funcionar. Se quiser aumentar seu seio, pegue todos os dias em pedaços de papel higiênico e esfregue-o entre eles durante alguns segundos. Aquilo parece ser uma brincadeira sem graça, uma simpatia sem qualquer fundamento científico. Ainda mais para mim. Mas, disposto a tentar qualquer coisa, pego um pedaço de papel higiênico, fico na frente do espelho e começo a esfregá-lo entre os meus seios, para ver o resultado da estranha dica. Quanto tempo tem mais para funcionar? A mulher pergunta, né? E o marido? Claro que não é um negócio automático. Bem, eles vão aumentar de tamanho ao longo de alguns anos, responde o marido dela, né? Aí a mulher diz, parei e meio que me sentindo idiota, perguntei, você realmente acha que esfregar um pedaço de papel higiênico entre os meus seios todos os dias vai fazer aumentar em alguns anos? Sem hesitar, em um segundo e as gargalhadas me sacaneando, ele diz, funcionou com o seu bumbum? Funcionou? As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Veja o melhor horário para economizar Conta de luz vai baixar Saiba como Energia ficará mais barata para quem consumir fora dos horários de pico Novo tipo de cobrança será opcional e irá oferecer três tipos de tarifa Quem investir, ou quem insistir em gastar mais de, mais entre 17 e 22 horas, terá de pagar muito mais por isso Regra foi aprovada pela ANEEL Novos medidores terão de ser instalados Detais na página 21 de um dia Na página 34, na sessão ataque Sul-Americana Vasco de Juninho Pernambucano empata por 1 a 1 com a Universidade de Chile No Caderno Automania, a Peugeot inicia na Argentina a fabricação do Hatch 308 Na sessão ataque, Fred, capitão na terra e no mar Com o Flu navegando em Águas Calmas, artilheiro e outros craques do time, como Deco e Rafael Sobres Fazem curso teórico e obrigatório antes de tirar carteira de habilitação para dirigir barcos Detalhes nas páginas 32 e 33 de um dia Ainda na sessão ataque, Flamengo Tiago Neves está perto de renovar Na página 10, na sessão Rio de Janeiro Zé Única Costa vai responder por crime de tortura contra o ex-marido Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro Historia Fantasma e cancelamento de multas no Detran Põe 36 na cadeia Na coluna de Regina Rito, na página 47, na sessão de AD Ator Caio Castro tenta consertar a polêmica Dizendo assim, tenho vários amigos gays Na página 14 do dia Polêmica Miss Bumbum usa Santa Ceia Fotos de divulgação de concurso de beleza Mostram mulheres seminuas em volta de mesa Como na passagem bíblica da última refeição de Jesus Cristo Que é Jesus de Nazaré, no caso, né? Com seus apóstolos Dizance Estão ferindo as sensibilidades de católicos e evangélicos Foi o que criticou o padre Antônio Aparecido E agora, as notícias do site ProtejaSusCrimos.org Sacernote Monte de Oca Envolvido nos crimes de drogas, extorsão e roubos Captuam ao padre e dos policiais Suspeitos de vários crimes na Costa Rica Costa Rica Padre e 12 policiais capturados por suspeitas de cometerem crimes O padre envolvido com os outros criminosos Participava financiando as operações com o dinheiro tido das ofertas dos fiéis A respeito da Conferência Episcopal da Costa Rica Até o momento Guarda-se de hermético silêncio Guarda-se hermético silêncio O Ministério Público explicou que o grupo criminoso É suspeito dos crimes de ameaça Extorsão a testemunhas Roubos e vendas de drogas Mas até o momento o sacerdote só está sendo investigado por fraude Informa a notícia As autoridades judiciais da Costa Rica capturaram hoje um padre Sacerdote da Catedral de Punta Arenas Identificado com o sobrenome Montes de Oca Suspeito de colaborar com um grupo criminoso Integrado por 12 policiais que aparentemente cometiam assaltos Narcotráfico e extorsão na província de Punta Arenas No Pacífico Central do país O padre e o resto dos criminosos foram transferidos de Punta Arenas Para a capital San José Estão sendo investigados pelo Ministério Público Posteriormente um tribunal emitirá medidas cautelares adequadas para todos O Ministro da Segurança da Costa Rica Mario Samoa Declarou que os policiais serão despedidos em um ato paralelo ao processo judicial Mas testou a sua surpresa que um agente da lei Despreza o informe e se põe ao lado da criminalidade E com um padre? Não lhe surpreende que um agente da moral se converte em um delinquente? O que prefere? O trás da prisão ou a batida? Talvez já não surpreenda mais a ninguém É o padre de todos os dias Por quê? Porque os padres não se convertem ao delito Jamais, nada, ninguém pode se converter no que já é Esses miseráveis levam um delito no hábito e na maldade Não preciso levá-la A segue por onde vão E agora as notícias do site Ofo Chico Após ser expulsa de padaria Tammy Gretchen faz campanha contra a homofobia A filha de Gretchen posou com Julinho do Carmo Após ser expulsa de uma padaria em São Paulo Por estar trocando carícias com a namorada Tammy Gretchen fez uma campanha animada com o cabeleireiro Julinho do Carmo Ou melhor, Julinho do Carmo contra a homofobia Os dois foram fotografados em uma padaria do bairro de Piranha Nas fotos, Julinho aparece transformado em travesti E a filha de Gretchen com uma plaquinha escrito Homofobia é crime Ligue 190 No ensaio, os dois ainda dão um selinho Em entrevista ao programa Tarde à Sua da Rede TV Tammy contou que o gerente a proibiu de voltar ao estabelecimento Ele disse que não era pra eu voltar mais Ele estava lá quase todos os dias Vem cromar o café da manhã lá E agora eu não posso ir mais, revelou E agora a última do jornal André Amorim A última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Russo está de volta a Globo após sentir Com 80 anos, o assistente de palco sofreu um infarto em setembro O assistente de palco, Antônio Pedro de Souza Mais conhecido como Russo Está de volta às atividades na Globo Após passar por cirurgia cardíaca em outubro O assistente de palco está se recuperando E até surpreendendo os médicos O médico disse que ele foi muito forte Ele operou no dia 3 de outubro E no dia 10 já recebeu alta Até o fisioterapeuta já deu alta para ele Diz-se a Ofuxilo Porém, Russo ainda não está trabalhando nenhum Para a majestade Até sua recuperação mental Ele ficará na profissão do ir ao meu vazio Ainda de acordo com o amigo assistente de palco A provisão é de que ele voltou entre dezembro e janeiro Cansado de ficar em casa Russo correu para o trabalho Assim que teve a autunidade Quando o médico liberou Ele foi trabalhar no outubro Sem muitas restrições alimentares Ele está levando uma vida normal Aliado a uma dieta básica Muitas frutas e sopa Com 80 anos Russo trabalha mais de 40 na Globo Ele já atuou em diversos programas em insulano Lúmigão Faustão e Caldeira do Duque Muito obrigado pela companhia e tua audiência O Jornal do Comunismo são 1796 de hoje Quinta-feira 24 de novembro de 2011 Fica para eu ter um vídeo para vocês Um forte abraço e até amanhã se Deus quiser Tchau pessoal A gente sempre é o melhor dia da tua vida A cobertura já está contigo Assim é a Lopai Fui Tchau O Jornal do Comunismo A Chiffon A Chiffon Vamos lá.